Contas de apartamento irritantes? Só há uma maneira de convigir isso. Relaxe, respire fundo e faça uma fogueira de recibo. Nada pode estragar o meu humor nessa linda manhã ensolarada. Mas aqui vem ele, o homem da fonte! Hambúrguer? Aprevente! Por que você continua falando com a boca cheia? Você pode ir embora, por favor? Meu nariz está queimando pelo alho que você comeu no café da manhã. Também não estou realmente empolgada com os surtos de hambúrguer. Isso é desagradável! Talvez devêssemos conversar outra hora. Todo mundo já esteve nessa situação. Você prepara alguns lanches e espera um pouco de descanso e relaxamento. em frente à TV. O que está acontecendo? O vídeo não carrega! Vamos lá! Essa roda estúpida está me deixando louca! Enquanto você lutava com sua conexão com a internet, você comia todos os seus lanches sem perceber. Ótimo! Agora é tarde demais! É o que eu ganho por querer fazer um lanche e assistir algo ao mesmo tempo. O eterno dilema! Saltos bonitos ou tênis confortáveis? Hashtag eu preciso de um banco! Ah! Ador! Por que a beleza tem um preço tão doloroso? Nem são apenas os sapatos! Alimentos saudáveis são geralmente desagradáveis. Você já decidiu se ficará bonita ou confortável hoje? Estou me posicionando! Eu escolho conforto! Ah! É tão macio! Meus pés cansados morreram e foram para o céu! Grandes planos essa noite? Tente algo especial com sua maquiagem! Desenhe seu delineador de gatinho. Primeiro, perfeito! Impressionante! Ah, ok! Um segundo está também lá! Gurus da beleza! Me digam! Por que nunca consigo fazer igual? Eu tenho que consertar isso? Ok! Eu vou engrossar esse! Ah, não! Agora o segundo parece horrível e minúsculo! Espere! Deixe-me apenas... Ah, não! Não, não! Eu estraguei tudo! Respire! Acalme-se! Vou fazer um pouco talvez aqui... Ah! Não tenho mais conserto! Desatenção pode ter alguns efeitos colaterais. Portanto, quando sair da instituição, não esqueça de tirar as capas dos sapatos! Você está brincando com fogo! Ah! Você só queria um pouco de atenção? Pare de rir! Eu apenas esqueci! Você acha que isso nunca aconteceria com você? Hum! Hum... Um gloss labial novinho em folha! Cheira delicioso! Estou no topo do mundo com meus doces lábios cheirosos! Ok! Bem, talvez apenas em cima de um colapso nervoso! Meu cabelo não para de grudar nos lábios! Sai daí! É impossível tirar! Dividir uma tigela de pipoca é um símbolo de profunda confiança nos relacionamentos! As reachaduras começam a aparecer se alguém coça a axila e em seguida coloca a mão de volta na tigela! Ai, Deus! Ele também está cutucando os dentes! E a orelha dele! Você já ouviu falar de boas maneiras? Eu vou passar mal! Faça a sua própria pipoca! Seu jeans está escorregando? Sim, não é uma ótima situação! Puxar para cima cada dois passos é tão irritante! Mas aqui está o pior! Rasgue o espaço do cinto enquanto você os puxa para cima! Eu sei, é irritante! Mas conte até 10 e puxe sua camisa para baixo! Por que a feminilidade às vezes é tão insuportável? Chá e tempo com uma amiga são uma noite ideal e aconchegante! Você quer um pouco de açúcar? Bem, só um pouco! Ok! Um pouco realmente não aconteceu! Isso é simplesmente um xarope! Apenas troque comigo! Dizem por aí que não se deve porção nas feridas! Mas e o açúcar? Alguém conhece alguma pérola de sabedoria sobre isso? As unhas DIY são outra fonte de frustração! Tudo começa agradável e fácil! O esmalte parece profissional! Um por um! Feito sempre! Ok! Parece que não há problemas dessa vez! Ah não! Você falou cedo demais! Cedo do indicador está arruinado! Está bem! Uma almofada de algodão e um removedor de esmalte de unhas! Eu vou consertar isso bem rápido! Sério? Outro acidente do outro lado! Estamos nessa agora, algodão! Quanto mais irritada você fica, mais rápida a reação em cadeia se torna! Uma unha ruim é como um mau humor! E às vezes a melhor opção é apenas começar de novo! Ok! Respiração profunda! Duas vezes! Hoje realmente não é seu dia! Vai buscar um profissional! Garotas modernas são ótimas multitarefares! Lê um artigo de moda! E até atender telefonemas! Hum! Hum! Sim, claro que estou ouvindo você! Hã? O que é isso? A tela inteira está coberta de base de novo! Não importa o quanto você tente limpá-la, ela ainda estará manchada! Tenho que comprar alguns AirPods novos! Acho que vou começar a me trancar no banheiro apenas para poder lavar minhas mãos em paz! Quer saber por quê? Eu vou te dizer! É difícil manter a calma quando você mora com alguém que simplesmente não pode esperar! Ele enfia as mãos e toda a sujeira cai sobre mim! Você não vê que essa pia não é grande o suficiente para nós dois? Fique na sua pista! Sábado é hora de ser preguiçosa! Sem planos! Nenhum lugar para estar! E você pode simplesmente ficar de pijama e se divertir! Ah! Uma amiga ligou! Uma caminhada parece uma ótima ideia! Vou correr e me arrumar! Ok! E vou mandar uma mensagem para ela dizendo que estou pronta para sair! Espera! O quê? Sinto muito e não posso encontrá-la hoje! Isso é a resposta dela! Foi você que me chamou! E o quê? Agora você não pode? Inacreditável! A vida é linda! E surpreendentemente injusta! Essas garotas estão bebendo nada além de água e ainda estão desesperadas para perder peso! Mas os caras comem o que querem e ficam incríveis! Coca-Cola, patatas fritas, junk food... O metabolismo masculino pode lidar com tudo! Bem, talvez eu nem deva me preocupar! Algumas batatas nunca machucaram ninguém! O que é isso? Ah não! Estão engordando bem diante dos meus olhos! De onde vem essa barriga? Pare! Estou te implorando! Foram apenas algumas batatas! Adeus, cintura! Olá, nova dieta! É melhor ficar na água! Quão irritante é quando você está apenas tentando tirar selfies! Mas seu namorado não para de falar sobre uma história chata! Já ouvi isso milhares de vezes! Apenas me deixe tirar minhas fotos! Não importa o quanto você tente, não funciona! Alô? Tá me ouvindo? Ótimo! Agora ele pegou o telefone! Você ama o Instagram mais do que você me ama? Talvez sim! Ok, mas... Talvez você devesse ter ouvido ele! Ah, ei! Podemos tirar ótimas selfies aqui! Sério? Homem tão loucos! Está na hora de ficar um pouco mais bonita! Pegue sua bolsa de maquiagem! Espera! O quê? Tudo está coberto de algo brilhante! Ah, não! Meu iluminador quebrou! A única maneira de piorar isso é se eu jogar uma bomba de glitter na sala! Ótimo! E está em minhas mãos! É aterrorizante pensar que vivemos em um mundo onde até sua maquiagem pode te decepcionar! Agora deixe-me colocar o meu cartão para pagar por esse pedido! Logo esse vestido será meu! Apenas abra a carteira! Pegue o carro! Eu disse pegue! Você precisa que eu explique isso pra você? As pessoas que projetam as carteiras entendem que algumas meninas têm unhas! Isso é tão impraticável! Você já teve algum desses problemas? Qual desses realmente é o pior? Deixe-me saber nos comentários! E a propósito, se você gostou desse vídeo não se esqueça de dar um joinha! Para todos os nossos assinantes, obrigada por assistir! Se você é novo, esperamos que você tenha gostado! Esperamos que você também se inscreva e clique na campainha para não perder tudo do Trum Trum!